E aí, galerinha! Questão número agora 75. Que questão, hein? Que questão! Não conseguiu resolver? Fica tranquilo. Era a questão mais difícil da prova, tá? E posso afirmar pra você com certeza que pouca gente conseguiu acertar esta questão fazendo ela de forma correta, tá? Muita gente acertou no chute. Eu tenho certeza disso, do que eu estou falando, tá? Foi uma questão que tinha um raciocínio bem puxado, bem caprichado e é uma questão realmente considerada difícil, tá? Pra não dizer muito difícil para a prova da E.A., tá bom? Mas vamos lá. Vou tentar mostrar pra você a didática mais fácil e simples que eu fazendo. Você pode falar assim, pô, era só isso. Pô, não pensei assim. Na hora da prova, seria muito difícil você ter esta interpretação, esta ideia. Essa questão envolve um conhecimento que a especialista nunca cobrou. Essa questão envolve um conhecimento de geometria, tá? E essa questão envolve um conhecimento de lançamento horizontal. Muita gente pensou em plano inclinado, muita gente pensou em lançamento oblíquo, mas na verdade era uma questão de lançamento horizontal, tá? E vou te mostrar agora como você deveria ter pensado. Bom, gravação é assim, gente, tá? É moto passando, cachorro latindo, mas vamos lá. Um objeto de dimensões desprezíveis é abandonado da posição A, que é aqui, e percorre em queda livre uma altura Hzinho, até colidir elasticamente com o coeficiente de restituição 1, isso você já sabia que estudou pela plataforma, em um plano inclinado com velocidade B. Parei aqui. Então, esse corpo, ele foi abandonado, cai em queda livre, e bate aqui no plano inclinado, onde ele faz uma colisão elástica, tá? De coeficiente 1, e ele atinge aqui com velocidade V. Olha aqui o que vai acontecer, gente. De acordo com o conhecimento que você não tinha até o momento, mas aqui a gente faz uma coisa igualzinha no espelho plano. Como assim, Pará? É, se um objeto cai numa superfície formando um ângulo panormal, ele bate e volta fazendo o mesmo ângulo panormal. Ou seja, a incidência dele com a superfície vai ter um ângulo panormal, e ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Deixa eu te explicar aqui rapidinho. Se um corpo cai assim, totalmente na vertical, ele está formando um ângulo zero panormal. Então, ele vai subir, vai bater e vai subir fazendo um ângulo zero panormal. Agora, se um corpo atinge uma superfície formando um ângulo de 30 graus com o anormal, ele vai ser, ter a colisão elástica, né? Tem que ser uma colisão elástica fazendo também um ângulo de 30 graus com o anormal. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso te lembra o espelho plano, não lembra? É exatamente isso. E é isso que vai acontecer ali. É este conhecimento que você não tinha, pelo menos quem não traz um estudo mais avançado, e a especialista cobrou isso, né? E agora você tem. Se você reparar, olha a geometria aqui. Esse ângulo é 45. Então, aqui também é 45. Se você reparar, isso daqui, essa linha de queda com essa superfície aqui horizontal, que é paralela a essa, forma 90. Se aqui é 45, aqui também é 45. Se você reparar, essa linha aqui, ela está fazendo 90 graus com o plano inclinado. Como aqui é 45, aqui também é 45. E esta linha que faz 90 graus com o plano inclinado é exatamente a normal desta queda. Então, se ele incide aqui com 45, ele vai sair aqui também com 45. Provando para vocês, nesse Kiká, ele bate aqui e faz agora um lançamento horizontal. Olha que legal, viu? Então, galera, através deste choque elástico, perfeitamente elástico, como ele faz 45 com essa normal, ele vai Kiká e vai sair daqui também fazendo 45 com essa normal. Fazendo 45 com essa normal, ele sai exatamente paralelo a este plano aqui horizontal. Então, na verdade, aqui é um lançamento horizontal. E nesse lançamento horizontal, a gente vai ter essa altura, que eu vou chamar de Hzão, para não confundir com Hzinho. E a gente vai ter este alcance. Nossa, para isso tudo, é... A gente vai ter este alcance, tá? E se você reparar, pegando esta altura, este alcance e este X que ele quer descobrir, a gente tem aqui um triângulo retângulo isósceles. Aqui é o nosso X que ele quer. Se você está observando, se aqui é 45, aqui também é 45, em virtude já desses ângulos aqui formados, oposto pelo vértice. E também, se aqui é 90, aqui é 45, aqui é 45. Com isso, eu posso já dizer de cara para você que este cateto aqui vai ser igual a metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Todo cateto oposto ao ângulo de 45, ele vai ser a metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Então, este lado todo aqui vale isso, tá? Então, eu posso dizer que isso daqui é o valor do alcance. Só que a altura também é um cateto oposto a 45. Então, esta altura também vale X raiz de 2 sobre 2. Geometria. É oposto a 45, metade da hipotenusa vezes raiz de 2. É oposto a 45, metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Até aí, de boa. Só que parar, alcance tem uma fórmula na física. Tem. E a altura no lançamento aqui horizontal também tem uma fórmula na física. Tem. Então, você está querendo dizer para mim que aqui, essa altura, também é a gata 2,2, né? Diz o da plataforma? A gata 2,2. E que esse alcance vai ser essa velocidade que ele falou que vale ver, vezes tempo. Mas ele falou que ali é tempo? Falou. Olha só, eu vou tirar a leitura aqui para você. Esse plano inclinado faz com a horizontal um ângulo de 45. Após a colisão, o objeto leva um tempo T até atingir o ponto B, seguindo uma trajetória parabólica. O comprimento X representado na figura vale, durante o movimento de A para B, despreze a resistência do A e considere que o objeto está sujeito apenas à gravidade G. Então, é isso que ele quer. Ele quer o X e ele falou que daqui para aqui ele gasta um tempo T, assim como daqui para cá também é um tempo T. Agora, galera, é mãos à obra para poder a gente achar quanto que vale esse X. Vamos lá? A altura é isso, a altura é isso. Então, eu vou igualar essas duas. Então, eu vou dizer que G que multiplica T ao quadrado sobre 2 é igual a X que multiplica raiz de 2 sobre 2. Corta, 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 logo eu tenho que G que multiplica T ao quadrado é igual a X que multiplica raiz de 2. Achei a minha primeira equação. Deixo aqui no cantinho, tá? Segunda equação, vou igualar esses dois. Eu tenho que V que multiplica T é igual a X que multiplica raiz de 2 sobre 2. Se você reparar na resolução, a única resposta que tem V é a letra B. E não tem como X ser igual a isso. Repara por aqui que a X não tem como ser igual a isso. Então, a letra B está fora. Não tem como X ser igual a G que é o quadrado sobre 2. Então, a letra A também está fora. Então, eu fico com a letra C e a letra D. E nem na letra C e nem na letra D aparece o V. Então, esse V aqui tem que sumir. Então, eu preciso agora de uma terceira equação para esse V sumir da brincadeira. E é aqui que aparece esse V, tá? Deixa eu fazer aqui com a letra vermelha para poder ficar bem destacado. Aqui é queda livre e ele atinge aqui com uma velocidade V. Como eu te falei, se ele atinge velocidade V, ele vai sair com a velocidade V também. Então, ali eu posso dizer que torre de L, não é? V ao quadrado é igual, velocidade inicial é zero, é igual a 2GH, tá? Agora, posso aqui afirmar que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Agora que eu tenho o valor de V em função de Hzinho, eu vou substituir aqui. Vou trazer para cá, tá? E aí vai ficar aqui, raiz quadrada de 2GHzinho é igual, opa, não posso esquecer, que é vezes T, tá? É VT, substituir o V por isso, vezes T, é igual a X vezes raiz de 2 sobre 2. E agora, para aqui, o que eu faço? Agora é a grande sacada se você pedir desse jeito aqui. Você consegue ver que aqui tá GT ao quadrado? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, tudo isso daqui ao quadrado, esse G vai sair e esse T vai ficar ao quadrado. Então, eu vou elevar o quadrado dos dois lados, para poder aparecer desse lado aqui um GT ao quadrado, para depois igualar essas duas, tá? Então, vamos lá? Isso aqui tudo vai fazer cortar, né? Então, aqui vai aparecer 2GH vezes T ao quadrado, é igual a X ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Olha que legal, aqui tem GT ao quadrado e aqui também tem GT ao quadrado. Vou isolar. GT ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado, sobre 2. Tá vendo esse 2 e esse H aqui? Tá multiplicando? Vai passar para cá dividindo. 2 H. Isso vai ser igual a X ao quadrado, sobre 4 H. Então, galera, GT ao quadrado é igual a X vezes raiz quadrada de 2. GT ao quadrado também é igual a X ao quadrado, sobre 4 H. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou igualar esta equação com esta equação. Então, se liga só. X vezes raiz quadrada de 2 é igual a X ao quadrado, sobre 4 H. Corta esse X com o X daqui e passa esse 4 H para lá, multiplicando. X vai ser igual a 4 H que multiplica raiz de 2. resposta a esta que está na nossa letra C, C de campeões. X. 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 X.